Eu sou um professor. Há 30 anos eu leciono. Há seis anos eu faço comédia. Há seis anos eu faço arte. E, há três anos atrás, um jovem me procurou, querendo entrar no mundo da comédia. Um jovem músico, baterista, um jovem artista, filmmaker, muito simpático, mas não sabia por onde começar. E, como eu, no meu começo na comédia, eu fui muito abraçado por muitas pessoas, eu acredito que eu tenha que devolver essa generosidade para o mundo. Se Deus colocou na minha frente pessoas que me ajudaram, então Deus está me colocando na frente para ajudar alguém. Esse rapaz, eu chamei ele para fazer shows comigo. E, cara, que pessoa impressionante. Eu lembro do primeiro show dele. Cara, um novato. E o show dele foi uma merda. Mas eu tenho um talento como professor, e não é ensinar. Eu não vou chegar aqui e vou dizer assim, ensinei tudo o que esse rapaz sabe, muito pelo contrário, esse menino me ensina muito mais do que eu já pude um dia querer ensinar a ele agora. Eu tenho um talento como professor que é reconhecer potenciais. Olhar e ver que determinadas pessoas têm um talento único e que vão crescer muito. Eu disse isso mais de uma vez para ele. Cara, você vai ser um dos maiores do Brasil. E isso está a uma hora e quinze minutos de acontecer. Eu gostaria muito que vocês recebessem no palco, senhoras e senhores, o príncipe de Maricá com muitas salvas de palmas, Douglas de Lima! É isso! Eu adoro a falsidade. Perderam a mão de todo mundo. Não tem mais a graça, mas no chão. Senhoras e senhores, primeiramente, uma salva de palmas para vocês que vieram nessa noite. Por favor, pela presença de vocês, uma salva de palmas para cada um de vocês. De verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Muitos amigos aqui. E esse show... Estou gravando o meu especial de comédia. Em breve vou disponibilizar aí na melhor plataforma que tem na Rua da Feira. Três por dez. Você compra um, ganha um Nike 12 mola. O melhor que eu sempre acho da Rua da Feira é que você fala assim, olha o tênis ali, torto, tênis. Torto, torto. Eu falo, é falso? Ele, não. É réplica premium. Primeira linha. É muito legal. E esse show, ele é muito sobre isso. É sobre a região. O que eu vivi, que tem muitas histórias com a região. Quer até perguntar aqui? Cadê? Eu fui, sou cria de Maricá. Quem é de Maricá aí? Aê, top. O pessoal deixou a carroça ali fora. Cadê a galera de Niterói? Niterói, Niterói? O IPTU mais cara. O pessoal mais metido, porque eu não gosto. São Gonçalo, levanta a arma aí, por gentileza. O maluco levantou o rifle ali. Eu ia perguntar do pessoal de Itaboraí, mas com certeza estão agarrados no trânsito de manilha. Conseguiu sair do trânsito, irmão. Que maneiro. Esse show é bem sobre isso. Porque assim, a minha vida, ela não segue um padrão. Eu acho, a minha vida é um dilema por isso. Eu não acho que a minha vida segue um padrão. para vocês entenderem como a minha vida é meio bagunçada. Eu tenho cabelo liso, barba crespa. Eu sou crente, tenho cara de cantor sertanejo. O pior é que eu prefiro mil vezes o louvor na versão pisadinha. Já começa a acontecer. Meu fone não sabe se está tocando Cassiano ou se é vaqueiro. Eu me arrumo, faço uma história, o pessoal fala você vai para o culto ou para o Vila Mix? E quando eu tenho essa cara de cantor sertanejo assim, fica sempre muito estranho eu falar que eu sou firme na rocha. Que os crentes me imaginam assim. E os que não crentes me imaginam... É muito louco, né? Ah, é muito doido. Vocês entenderam? Eu tenho cara de quem estudou em colégios particulares e sou cria do CIEP. Risada do Deboche. Minha primeira profissão foi técnico de informática, hoje eu sou comediante. Como eu falei, estudando no CIEP não dá para ir longe também, né? Se eu falasse direito, vocês poderiam estranhar. Mas, além disso, tem uma coisa que é muito estranha na minha vida que eu tenho sangue nordestino e tenho um sorriso de asiático. Estou tentando entender quem foi que botou o shoyu no baião de dois. Eu não consigo entender até agora. Muito louco, minha vida. Muito louco. Meus amigos me chamam de chinaense. Chinês com cearense. Olha só isso. É muito doido da minha vida, cara. Eu, por exemplo, nasci em São Paulo. Eu poderia torcer para o Corinthians, mas eu resolvi torcer para o maior do mundo. Decidi ser líder, pô. No quesito assalto, aí só dá nós. Mas é para você entender a minha bagunça. Eu sou filho de cearense. Nasci em São Paulo. Eu fui criado no Rio de Janeiro. Lá em casa, cada sotaque, cada pessoa fala um sotaque diferente. Ficou uma mistura danada. Por exemplo, minha mãe fala macaxeira. meu pai fala aipim. Eu falo mandioca. Minha irmã gordinha fala quero. Mas não falou como entende. Minha vida é essa bagunça. E aí, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa muito esquisita na minha vida, porque eu era uma criança tranquila. Até onde eu lembro, eu era uma criança tranquila. Eu não lembro de muita coisa também, porque acho que minha memória foi afetada por um fator chamado surra. Tá ligado? Surra de mãe evangélica. Ela te bate até perder a memória. Fala assim, eu te bato porque eu te amo. Imagina, eu sou de aço. E o segundo, aí quando eu vim morar no Rio de Janeiro, fui morar numa cidade chamada São Gonçalo. Bairro Trindade. Bairro Trindade. Trindade top, aí só os bandidos. Aí, conheço o Trindade, é maravilhoso. Ela era muito bom na minha época, fazia jus o nome. Trindade significa o quê? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Atualmente, os três foram expulsos pelo tráfico. Foi a primeira vez que eu ouvi Jesus pular uma barricada. É louco agora, né? E eu era uma criança tranquila. O que mudou esse fator foi o que eu estudei no CIEP. E assim, você não ganha experiência de vida enquanto você não estuda no CIEP. Quem estudou no CIEP aqui, levanta a mão. Aqui, ó. Dez pessoas. O resto morreu e foi preso, né? Sabe o que significa CIEP? CIEP significa Colégio Internacional dos Estudantes Perigosos. Lá no CIEP não tinha recreio, filho. CIEP tinha Belford Roxo. Você estuda, você está preparado para ir para a faculdade no colégio normal. Quem conseguia terminar o CIEP estava preparado para ir para o BOP. Eu fiz a terceira série no CIEP. O aluno Manovo tinha 32 anos. Nome, Marcos Paulo. Apelido, Thanos. Do ano inteiro, a metade ele matava. E a gente ainda virou para ele e falou assim, irmão, por que você mata tanta aula? Ele, é inevitável. o CIEP era sinistro. CIEP era muito bom, por exemplo, material escola bom a gente nunca teve no CIEP. Fabio Castel? Não. A gente tinha o material que o governo dava, que era muito melhor. muito melhor. Porque o material que o governo dava, dava para estudar e para invocar espíritos. O dia de cera, a gente parecia uma vela de sete dias. A gente pegou sete para invocar a loura do banheiro e funcionou. Ela gostou tanto do ambiente que se matriculou. Você ia apelar para você sair ou você terminava os estudos, que era o mais difícil, ou você tinha que pedir para o espírito do copo. A gente montou a brincadeira sim, não e sair do CIEP. Só que o CIEP não tinha o copinho de requeijão de vidro. Era a caneca azul mordida, fedida. Está ligado nessa caneca? A gente montou a brincadeira, pegou a caneca azul e botou. Isso que a gente botou e o demônio falou assim, você estão de sacanagem? nem o demônio gosta desse copo. Se o copo fosse o transporte do demônio para a terra, aquele copo com certeza no BRT. Muito louco, muito louco. Não sei se estão ligados, mas tinha uma borracha que o povo falava que apagava até a caneta. Metia aqui, apareceu, foi outro. 35 minutos tentando entender o que o espírito estava falando. Quando eu consegui ler estava escrito acerehê, rá, berrê, 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 berrê. Veio com dancinho o negócio. O CIEP que inventou o TikTok, vocês não estão ligados? O CIEP só tinha brincadeira saudável, só brincadeira saudável, quem estudou o CIEP sabe, só brincadeira top. Pega na moela, corredor polonês, merece. Tudo que a gente chamava de brincadeira, a lei chama de crime de onda. Tá ligado? Era sinistro esse heavy, moleque. Mas tinha uma brincadeira que eu gostava muito que era mochila. Quem brincou de mochila dá um grito aí. Quem brincou de mochila, você pode ver que um pulmão não funciona. O pessoal fala assim, eu não respiro direito porque eu tenho rinite. Então fala, eu não respiro direito porque eu estudei no CIEP. Aqui, ó. Não funciona, irmão. Desligado. E quem não gritou é porque estudou no colégio particular. Quem estudou no colégio particular, levanta a mão, por favor. Eu odeio vocês, pô. Porque quem estudou no colégio particular, não brincou de mochila, tá assim, ô Enzo, mochila não é aquele acessor de transporte escolar. Eu sábio da vida. Eu sábio. Vou explicar por que que eu odeio vocês. Porque a gente tava no CIEP lá, brincando, na moral, aqui, ó. Ô, Juninho! Passa a bola, Romano! Passa a bola! Aí passava do outro lado da grade o pessoal da particular. de lancheira. Moleque, eu nunca tive a lancheira. Falei, mãe, eu quero a lancheira. Minha mãe me deu um pote bagarinacola de um quilo. Falei, mãe, então, é uma alça pra segurar. Ela botou a alça de um sutiã velho. Tá ligado? Porque a lancheira dos moleques tinha um Sonic, o meu tinha um galinho da Aquário com ajustador de teta, mano. Olha isso, cara. E o pessoal da particular não tinha problema com se alimentar, porque levava na lancheira comida boa. Frutas vermelhas, rúculas e orgurte peidava até cheiroso. Comia tudinho e quando peidava, boticário. Irmão, eu tô até hoje peidando fofura e milho bom. Só quem sabe o que é isso. Milho bom, fofura, biscoitão, que 12 quilos de isopor com sal que você andava assim, ó. E tinha ainda, e tinha ainda o fofura de cebola que era o melhor. Cheio de anel que você metia todo no dedo pra não dividir por ninguém. Andava assim, ó. Lego pedia um biscoito e você fala não dó. Quando você não comia fofura e milho bom, tinha comeu o quê? O salgado da tia da grade. O salgado mais tóxico do planeta. Você apertava, saía colene do salgado. O pessoal passava no cabelo e falava que era babosa. No CIEP, você tinha um critério pra você conseguir comer. Porque na particular, tinha o quê? Tinha café da manhã. No CIEP, só tinha da manhã. Não tinha café. Pra gente conseguir comer no CIEP, a gente tinha que atender a requisitos. você tinha que pesar menos de 30 quilos. Ter quatro irmãos. Cadastrado no Bolsa Família. E assim, pra você comer no CIEP, você tinha que fazer o ensinamento que sua mãe te dava. Porque toda mãe do pobre, ela te ensina você a fazer cara de sofrimento. Porque a mãe do pobre, quando você vai no hospital, ela fala assim, faz cara de dor, posso ser atendido mais rápido. Eu chegava no CIEP e falava, sou tia, na moral. mal fome, mal fome. Tô com a barriga colando aqui. Já era treinada, moleque. Tá maluco. CIEP era bravo. E aí, voltando lá, falar de mochila, como que era a parada? Você que não brincou de mochila particular, tá convidado a brincar comigo cinco minutinhos ali fora, tá ganhando. vou explicar pra vocês que não sabem, é o seguinte, brincadeira de mochila. Sala de aula aqui. Você entra. Vivo. Respirando. Sentou. Não falou mochila? Tá autorizado o óbito. Eu já tinha dado nove mochilas, Juninho. Nove. Mas sempre tem o dia da vingança. Que Juninho viu minhas costas abertas, assim, ó. Ele pegou a manopla do Thanos. Pum! Por dentro, o barulho foi assim, ó. Pum! E na carteira do CEP, você entra desse lado, desse lado, tem pra apoiar o caderno. Esse lado da apoiar o caderno, dá pra ver aqui. Eu já levantei na postura de um senhor de 89 anos. Só que quando você é da particular, e acontece isso, tu chama o quê? Tua mãe. Defesa civil. Polícia militar. Steve Wonder. A gente do público, não era assim, que a gente tava com a vontade de chorar aqui, doendo. Mas a gente não chorava que não queria parecer otário pros amigos. Então a gente ficava assim... A gente ficava assim... A gente fica assim... Tá tudo bem, Dili? Ah! Nunca tive melhor, pô, tá maluco? Nem doeu, nem doeu! Moleque, a diretora entrou na sala e falou assim, Gente! Foi aqui que estouraram o pneu? Eu tive que fazer um raio-x, raio-x. O médico bateu do lado aqui e falou, Cara, tá meio manchado aqui. O que a mão Juninho tá fazendo aqui? Na outra eu não tô conseguindo nem enxergar o que que tem aqui. Ele me mostrou, balançou, falei, isso aqui? Uma cor de fofura, pô, tá ligadão? Isso aí agora é muito bom, mano, muito bom. E aí dos dez anos pra frente eu fui criado numa cidade chamada Maricá. Eu tenho muito orgulho de morar em Maricá. Orgulhosíssimo! Alegria! Só que assim, Conversa de família que eu sei que tem muita gente de Maricá aqui. Conversa de família que tem gente aqui. Quem aqui de você não queria ser cria da Barra da Tijuca? Aquela criança que vai pra praia, pra ir no prédio, na piscina. Faz curso de inglês na Fisk. Chega em casa e fala, Mãe! O que que é pobre? Pobre é a raça que mora em Trindade, meu filho. Eu queria ser essa criança. Quando eu cheguei em Maricá não tinha nada. Nem loja de brinquedos tinha Maricá. Nem loja de brinquedos. Tinha nada. Tá ligado aquela parte da Bíblia? A terra era sem forma e vazia? Maricá. Não tinha nada. Nem loja de brinquedos. O sonho da criança da Barra da Tijuca era o quê? Ir pra Disney. Meu sonho era entrar na Re-Rap. A gente chegou, não tinha nada. Só tinha barro em Maricá. Só tinha barro. Aí eu comecei a brincar. Pra eu brincar, não tinha mais de brincar. Comecei a fazer um bonequinho de barro. Fiz um. Me apeguei. Gotei o nome de Adão. Vi que Adão tava sozinho. E os dois viveram felizes pra sempre. Que nem pé de maçã tinha Maricá. Eu tenho certeza que se tivesse pé de maçã em Maricá, Deus ia falar assim. Tá vendo aquela maçã? Pode comer. Só não entra em Itaipossu. Maricá não tinha nada. Só tinha barro assim. Barro mesmo. Quando a gente chegou, a água tinha gosto de barro. Marrom assim. Minha mãe pegou o primeiro copo de água e falou assim, olha só, aqui a água é um pouquinho diferente, tem um gostão de ferrugem. Eu dei um gole aqui e falei, mãe... Prefiro de ursinho. Não, quando eu come... Deu o primeiro gole, até começou a tocar. Saiba, curtir o som. E aí, foi a primeira vez que eu vi o open bar de Guaravita, aquele negócio lá. Primeira água duplo malde. Muito barro. E aí, quando a gente tá no ensino fundamental, a gente gosta de... As menininhas passam. Aí eu fui... Comprei uma na loja top assim, antes da Nike. Fui, me arrumei e falei... Caraca... Só dá uma lemolência do crente, que ele não põe rebola aqui pra baixo. Só daqui. O crente não põe... Aqui é sensual. Rebola de peito. Já viu o quadradinho do crente? Já viu? Já viu? O quadradinho do crente era o melhor, que ele fazia... Aí eu na malinha moleia disse aqui, moleque, quando eu saí de cana, o tênis pegou tanto barro, que chegou escrito lá, Raquel Calçados. Eu fui com o tênis da Nike, cheguei com o tênis da Balanciaga. Fora o carrapicho na canela, que todo maricãense tem. Carrapicho na canela, todo maricãense tem. Você sabe a definição da palavra maricá? Maricá é má de mato, ri de muriçoca, e cá de caraca é longe, hein? Todo mundo achava que maricá era muito longe, né? Todo mundo achava, todo mundo achava. Porque quando tu é maricãense, vai pra qualquer lugar do mundo trabalhar, a pessoa pergunta, mas você vai e volta todo dia? Às vezes nem volta, irmão, que eu perco o ônibus. E aí as pessoas que falam de maricá geralmente falam o quê? Ah, que maricá tem um clima de interior. Falei, realmente, aquele clima que você chega e faz... O quê que eu tô fazendo aqui? Parece aquele meme de João Travolta que fica... Aí tem sempre uma senhora que fala assim, que o maricá tem muita natureza. Não tem como negar, realmente. O maricá tem tanta natureza que meu amigo abriu o Tinder, deu um médico a preá. O maricá tem tanta natureza que o único motel que tem chama-se fazendinha. Porque lá não tem quarto, tem uns estábulos, quer dizer... Ordenha uns animais diferentes. E tem um fator que é inegável, maricá. Inegável. O maricá tem tanta natureza que o nome do prefeito é Fabiano Horta. Se a gente julgasse pelo nome do prefeito, ia ficar como? Capitão Nelson, São Gonçalo. Melhorar as Forças Armadas. Eduardo Paes. Rio de Janeiro. Trazer a paz pro Rio de Janeiro. Fabiano Horta. Distribui muda de acerola pra população. Lá não é Bolsa Família, é Bolsa Agrícola. Diferente. O maricá é muito maneiro. E aí, como eu falei, eu não morava longe só porque morava em Maricá. Minha casa no centro de Noã é muito longe de onde tem um comércio. Muito longe. Minha família toda aqui sabe. Vieram andando pra cá. Muito longe, muito longe do comércio. Por exemplo, a gente chegou em Maricá e não tinha maternidade. Em Maricá ela ia fazer cosplay de Jesus. Que ia ter que ser na manjedoura. Aí minha mãe fez os exames todos em São Gonçalo. Aí ela perguntou pro médico assim, qual é o sexo do bebê? O médico interrompeu e falou, vocês são de Maricá, não são? Aí ele falou, como é que você sabe? Ele, então, o sexo do bebê eu não tô vendo não. Eu tô vendo um carrapicho aqui na canela. É longe de tudo, irmão. Longe de tudo, tá ligado? O vizinho mais próximo é 30 reais de Uber. E aí, minha mãe veio pedir pra eu ir no mercado. Saí de casa com 12 anos. Cheguei no mercado com 15. Minha mãe pediu pra eu comprar um frango. Pelo tempo que demorou eu comprei um ovo. Ovo chocado, o frango crescia, eu saí da poberdade. Pelo tempo que demorou eu fui formar em ADM na Estácio. Só que minha mãe pediu pra eu comprar cheiro verde. E eu comprei coentro. Que a criança não sabe diferenciar. Inclusive, eu sou criança até hoje. Meu irmão, cheguei no mercado, cheirei e peguei. Chegou em casa e minha mãe, olha só! Sabe fazer nada direito! Isso aqui é coentro! Falei, mãe, cheiro verde. Não me faça de maluca. Isso aqui é coentro. Vou fazer você comer isso tudo aqui. Falei, mãe, isso é cheiro verde. Você tá achando que eu sou maluca, não tá? Falei, mãe, não tem cheiro? Claro que tem! O que é? Não, cheiro verde. Nunca mais esqueci o gosto do coentro. É interessante porque quando você é maricainse... Eu já ouvi muito isso. As pessoas falam muito assim... Você nem tem cara de que mora em maricarro. O que eu tenho que fazer? Tenho que andar com ar e flecha agora? Qual foi? Porque a gente tem a mania de julgar as pessoas pelo CEP, né? Parece que tua cara vem atrelada a um CEP. Parece assim, né? A gente julga muito as pessoas. Eu quero ver um exemplo aqui, ó. Você, meu irmão. Você aqui, Fran. Você queria de onde? Do Meia? Deixa eu trocar aqui rapidinho. Não, que tomar um tiro no meio do especial é sacanagem, né? Meia é do Meia. Meia é legal, meia é legal. Muito tempo lá? Dois anos. A gente já pensou se a gente fosse julgar pela parede. Vamos supor, o CEP. Pelo CEP, assim. 24171. Icaraí. Aquele cara hidratado, bonito, cheiroso. Sandegui em postes. Olha na Smart Fit. Não assina carteira. CEP 24157. Meia. Aquele cara que cria passarinho na gaiola. Faz rolo em carro velho. Tem cinco filhos e um lateral faltando. A gente julga muito isso, né? Só que assim, não é que eu não tenho cara de quem mora em Marecá. É o que eu já falei. Tenho sorriso de asiático aí. Diferente. Totalmente diferente. Normal nem parece. Normal. Se eu fizer assim, ó. Se eu fizer assim, ó. Eu falei pra vocês. Eu falei. E aí, a primeira vez que a moça me reconheceu, tava fazendo show, ela falou assim. Menino. Você não é aquele menino que faz negócio da internet? Eu falei. Claro que isso aí. Já tem eu. Será que isso aí? Posso tirar foto com você? Eu falei. Claro. Porque ela me abraçou. Ela falou. Gente. Tô muito feliz de tirar foto com o Yudi. Ela virou pra mim e falou. Fala Playstation. Fala Playstation. Fala Playstation. Mas a gente julga muito a aparência. Por exemplo. Isso aqui combinou comigo que barba, por exemplo, tá na moda. Barba tá na moda. Minha esposa tirou que tava me incomodando. E aí... Barba tá na moda. Barba tá na moda. Barba é... O bom de você ter muita barba é que ninguém nunca sabe se tu é filho. Só fala assim. Como que você é sem barba? Eu falo. Entre o Tom Cruise e o Frodo. A barba é maquiagem do homem, né? Dá pra enganar. Legal. Só que... Tem um negócio de aparência, assim. Quem é casal aqui? Casal. Levanta a mão. Casal. Aqui na frente. Você, meu irmão. Atrás do meu pastor aí. Não vou zoar pastor. Porque o pastor tem WhatsApp de Deus, filho. Você é pastor também? Então eu vou trocar pra cá. Não, tem dois pastores aí, meu irmão. Se Jesus voltar, a gente agarra no pé dele. Forma um bondão. Falei. Tava com ele lá, hein? Tava rindo. Casal. Levanta a mão, casal, aqui. Você aqui. Como que é o seu nome, meu irmão? Romulo. E? Natália. Natália. Romulo tem um cavanhaque meio... Mais ou menos aí. Safadinho. Ô, Romulo. Faz muita coisa pra agradar a tua esposa? Faz muita coisa pra agradar a tua esposa? Aí. Viu? É a firmeza do cara que apanha na mulher. Conciso. Você tem muito fetiche com barba, cabelo, alguma coisa assim? Não. Tranquilão. Maiara já é diferente. Volta e meia, ela pede um negócio maluco assim. Ela virou pra mim e falou assim. Douglas. Deixa seu cabelo crescer pra você ficar bonitão igual a Aquaman. Não é isso, cara? Falei, tu quer o Aquaman e tudo, né? Vou botar o peixe de espada na sua mão, Zelozado. Não, moleque. Já meti um banhão aqui. Deixei o cabelo crescer. Me agarré, bebeliche. Cheguei na parte de casa e fiz uma surpresa pra dona Maria aqui. Cheguei como, né? No pique do cabelo grande em câmera lenta. É agora. Cheguei na casa. Pá! Cheguei. Eu falei, cheguei. Ela falou assim. O que é isso? O que é isso que eu fiz? O que tu pediu. Ela falou, o que eu pedi? Pediu o Aquaman, não o Frank Aguiar. Achei vacio. Nunca mais faço nada, Elisabeta. E só teve um padrão na minha vida que seguiu corretamente a risco. Um padrão assim que é. Que eu sou pobre, né? Hoje em dia eu sou um pobre com a vida... Sabe aquele pobre interessante? Minha vida é assim. Eu vou te explicar como que é o pobre interessante. Porque ele olha a passagem do ônibus, 5 reais. Ele olha o Uber. 20. Mesma coisa. Eu vou de Uber. Eu mereço. Só trabalho nessa vida. Pelo menos uma vez eu mereço. Eu sou aquele pobre que paga tudo à vista. E fica devendo cheque especial, entendeu? Sou esse pobre. Só que na minha vida eu fui técnico informático. Trabalhava numa empresa de internet. De casa em casa consertar a internet. E eu trabalhava de ônibus todo dia de manhã. Todo dia de manhã de ônibus. Todo dia. Tem duas coisas que eu odeio em andar de ônibus. Queria perguntar aqui. Qual a moça, mulher, menina, que trabalha aqui muito cedo de ônibus? Muito cedo. Levanta a mão. Você... Que horas você sai? Seis horas. Então, o que sai mais cedo que seis horas? O mais legal é que eu não entendi se ele falou horário ou se ele vendeu pamonha no bagulho. Olha mais cedo que seu pai tá dando pra você aqui, pai. Quase que ele me... Eu nunca vou dar pra mim a fama. Valeu. Cinco horas. Cinco horas da manhã. Você? Ela. Qual o seu nome? Marinette? Vocês não tão vendo, mas ela tá calando a boca dele agora. Marinette? Marinette? Não vai trampou de suor não, Marinette. Mas é que seu nome parou de fabricar já tem um tempo já. Marinette nasceu com 89 anos, cara. Mas vamos lá, Marinette. Ó. Eu acho o seguinte. Que assim, andar de ônibus tem um problema. Quando você é mulher sai muito cedo de casa. Imagina a situação. Você tá num ônibus lotado saindo cinco horas da manhã. Né? Tá lá no ônibus lotado. E aí sempre tem um... A risada da concorrência veio aí. Meu pastor que é aqui na frente, moleque. A gente puxa aí atrás. Junto eu, ele e o pessoal da Universal que veio. Tá aqui. Sério. Assunto sério. 5 horas da manhã, marinete, sai de casa Um ônibus lotado Tá lá assim Em pé E sempre tem um cara, sempre não, né? Na maioria das vezes eu ficava muito triste Porque tem duas coisas que eu odeio em homens Que é quando você tá lá, a mulher sai muito cedo E sempre tem um cara que se aproveita dessa situação Pra dar uma sarrada na mulher Tem algum policial na plateia? Eu entendi o teu roupa, eu entendi Imagina como que é ruim, marinete 5 horas da manhã, uma situação dessa Horrível Acho que a gente tem que respeitar o espaço das mulheres Isso na atitude de homem, de verdade E tem a segunda coisa, marinete Que eu odeio em ônibus Que é quando você é homem Tomar uma sarrada também não é legal Em 2016 eu era virgem Eu lembro aquele dia fatídico Que eu peguei o ônibus lotado Ouvindo meu louvor Grupo Voices Até que entrou um gordão Tá ligado quando você ouve os passos? Ele veio de mochila cheio de coisa Nem era aqui, era aqui Quando eu vi o espaço eu falei O inimigo tá se levantando Vai ter pelejo Tá ligado quando ele veio passando Que você tem que fazer assim? Irmão, não sei se ele tava sem cueca não Mas ele deu uma pincelada Passei a mão Ficou uma demão de souvenir no negócio Tá escrito Alcântara via shopping Falei, não Tem que comprar a moto Trabalhar de moto Ônibus nunca mais Só que o pop É comprar um veículo Ele tem que trocar no veículo que ele já tinha Comecei a procurar Mercado Livre O Ali-X Um veículo compatível Finalmente achei Uma moto no valor da Caloi Isso ainda não é nem piada não, tá? Moto muito velha Muito velha Muito velha Muito velha Quando eu fui buscar A moto tava Escorada Assistindo Datena Fumando gift É uma moto sinistra, moleque Eu apertava pra ligar a moto Não pagava IPVA Eu pagava nem a CS da moto A moto era tão velha Que ela parecia o Bolsonaro Puxava muito pra direita E parecia o Lula também Já foi preso E faltava peça no corpo Bati nos dois Fica quietinho Aí A moto era muito velha Muito velha Fui parada na Blitz O policial perguntou Qual o ano da sua moto? Falei, dois mil Antes de Cristo Guntei pro cara Falei, irmão Quantos do ano teve essa moto? Ele, duas Falei, quem foi o segundo? Ele, eu Falei, quem foi o primeiro? Ele, Moisés Eu ainda acho que Moisés Andou no meio do mar Com aquela moto Que ela vivia afogada Só quem entende mecânico Sabe essa E aí eu vou explicar pra vocês Como que era a minha moto A moto era muito velha Muito velha Muito velha E aí Todo mundo aqui já presença Uma moto assim Não interessa se você anda De barco, de avião De metrô Todo mundo já vê uma moto assim Que é o seguinte Você tá na pista aqui Na reta Na frente aparece uma moto Com a roda de trás empenada O cara que tá pilotando Tá sério E o quadril tá assim Costava um cara do meu lado Eu falei Qual foi, mano? Amigo meu falou Minha moto tá fazendo 50 com litro Falei, e a minha Que tá fazendo dança do ventre? O amigo falou Vou levar minha moto no Detran Falei, vou levar minha No Fit Dance Minha moto era sinistra Eu trabalhava de técnica informática Tinha dia Qualquer pessoa tem isso Tem um dia que você já acorda estressado E nesse dia, meu irmão O inimigo te leva ao nível O máximo de teste De paciência Lembro que eu chegava Às vezes no spread Um esporteiro humilde Um esporteiro bem humilde mesmo Eu lembro que ele falava assim Qual o seu nome? Falei Douglas Ele perguntou assim É com U ou com L? Falei, com U e com L Aí ele escreveu meu nome Dol Guais Peguei a chave Fui na casa da cliente Peguei o elevador Quando eu cheguei no corredor Aquele cheiro de xixi de gato Não tenho problema nenhum Com quem cria Mas não gosto do cheiro Eu cheguei no corredor Cheguei na casa da senhora Falei, senhora Qual é o problema? Ela falou Minha internet não está funcionando Não perguntei da internet Perguntei do gato Minha vida era sem lixo Precara, moleque Minha vida de pobre Eu tive que me acostumar A comer lugar ruim O pobre tem aquele Aquele refeição Como é o nome? O Adela Como é o nome? Aí os pobres Pagou o ingresso com a Adela A alegria Isso aí Eu tinha o Adela Só que tinha que economizar Para o mês inteiro Tinha que dar para o mês inteiro Aí eu comi em lugar ruim Para economizar Barato, lugar ruim, barato Lugar bom, caro E aí comecei a gostar Peguei ranço Para o padaria gourmet Ranço Porque, por exemplo Outro dia Estava trabalhando com o Jaime Com o João Gabriel Um acero nosso que cantou Aí de manhãzinha Ele falou assim Pô, estou com fome Vamos na padaria Comer um pão? Falei, bora Falei, bora Falei, bora Falei, bora Falei, bora Cheguei na padaria Tinha que higienizar o pé Falei, perdeu o sabor do pão já Entrei, ar-condicionado Tudo por ordem alfabética Falei, não presta não Maluco de avental Tôquinha O senhor Vocês são muito bem-vindo E posso te ajudar Eu não sei me comportar Nesse lugar Falei, eu quero um pão Com manteiga e um café com leite Aí ele falou Pode sentar que a gente te serve Aí eu Tá me querendo Aí ele veio Trouxe um café com leite Com um desenhozinho de flor Falei, irmão Eu sou casado Ficou essa flor Na floricultura Valeu Só que chegou O melhor momento Dessa padaria gourmet O melhor momento Já derrubei essa água Nove vezes O melhor momento Da padaria gourmet Que é o quê? Ele trouxe o pão Muito bonito Muito bonito O pão parecia Filho do Rodrigo Hilbert O pão O pão tinha a barriga trincada Fazia o crossfit O pão Ele botou em cima da mesa O pão fedeza abdominal O pão Pão bilíngue Pão bilíngue Ele virou pra mim E falou The bread's on the table Sabe o que significa, mãe? Cala a boca e me come Pesquisei no Google Pão, moleque Pão tão bonito Pão leve Comecei a dançar balé Falei 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 Irmão Fecha a conta Pra mim Aí ele, foi o quê? Eu falei Foi um pão Com café colete Aí ele, claro 17,50 Não O balé murchou na hora O balé Falei O quê? Tem gasolina no café? Eu pedi um pão Bandeira 2, irmão Qual foi? Eu pedi um pão Com manteiga Um café com leite Ah, foi com manteiga? 24,50 Não gosta Eu gosto de padaria ruim Na padaria outro dia Em Itaboraí É uma padaria boa Aquela padaria excelente Você tem que limpar o pé Pra entrar e limpar Pra sair Pra não sujar o lado de fora Aí você entra Na padaria Sempre tem um tufão velho Assim, ó Você olha no balcão Tem sempre um suco Duas semanas, assim Aí você vai só reparando Na prateleira Tinha bala house Caixa de leite E absorvente Vocês querem o pão Vocês querem tampar o negócio Moleque, o melhor do mundo Na parede atrás Tem um mofo grandão Do outro lado tá São Jorge assim, ó. Essa é a melhor padaria do mundo, moleque. O cara tá assim sempre com a camisa de vereador de 2006, um pano de prata aqui no ombro. Esse pano de prata, ele limpa o balcão, o suor e o teu copo. O melhor do mundo, irmão. O que eu falei pra ele, irmão, vem um pãozinho. Ele fez assim. Com manteiga ou com queijo? Falei, agora é com suor, né, irmão? Só que chegou a melhor parte da padaria raiz. O que eu falei, irmão, agora é aquela média maneira café com leite. Ele, com certeza, ele vai em câmera lenta, pega o copinho de cachaça. Ele bota em cima do balcão só as melhores padarias têm. O que ele botou aqui em cima na mesma hora desce uma mosca na beira do teu copo. Obrigado. Fiz assim pra mosquinha sair, ela vem... Vai se tratar, garoto. Acho que eu gravava TikTok. Melhor do mundo, gosto. Gosto muito mesmo, gosto muito. E aí, voltando a falar, eu gosto de moto, trabalhando assim, né? Quando eu comprei a minha moto, minha mãe não gostava de moto, não. Minha mãe nordestina, braba. Aqui na frente, aqui, cadê? Aqui, ó. Falei assim, mãe, comprei minha moto. Ela fez assim, ó. Se você cair, ainda vou te dar-lhe uma surra. Falei, eu caí? Uma semana depois, eu caí de moto. Cheguei na UPA, o cara falou assim, irmão, sua perna tá feia, hein? Como é que foi esse acidente aí? Falei, isso aqui? Foi nem um acidente. Foi minha mãe mesmo. Minha mãe batia muito na gente, irmão. Minha mãe agressiva, animais. Minha mãe era sinistra. A mãe dos meus amigos é na ginástica. Minha mãe é na capoeira. Quando nasci, o médico deu um tapa pra eu chorar, ela me deu outro pra calar a boca. Minha mãe era sinistra. Minha mãe, uma vez, sua história é verdadeiríssima. Minha irmã tá aqui pra provar. Minha mãe queria bater na minha irmã uma vez. Procurou em casa, não achou. Foi pra rua. E eu fui atrás. Eu sou o irmão do meio. A gente se apanha porque sobra o ódio do mais velho e falta de coragem de bater no mais novo. Só que quando tu é um irmão mais novo, meu irmão, gosto muito de ver o outro se ferrar. Minha mãe, quando viu de costas, minha mãe já chegou rebocando. Não é que deu tempo nem dela respirar. E eu aqui, ó. Dá na cara, dá na cara. Quebra o dente, mané. Qual foi? Moleque, a minha mãe tava rebocando aqui, que ela pegou no cabelo, que virou aqui, que ia dar o último gol pra matar. juro pra vocês, ela viu que não era minha irmã. Ela teve que comprar outra filha pra mulher no Mercado Livre. Aí, minha mãe entrou bolada, já ficou, Dogo, entra pra casa. Só que eu fiquei jogando bola na rua, só descalço, na trindade, pá. Minha mãe ficou, pra casa, já vou, mãe, já vou. Só que minha mãe tava em casa, limpando o chão. E a mãe, ela limpa o chão umas 19 vezes, né? Branquinha, ela fica. Aí, eu cheguei. Mãe! 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 Cheguei! Se eu que eu falei, cheguei, ela fez assim. Senhor Jesus, será que é muito difícil criar um filho? se eu quebrar as duas pernas dele, nesse momento atingi o primeiro estágio da mãe do pop, porque ela virou e falou, onde você estava? Ela trinca os dedos no primeiro estágio. Falei, eu! Estava jogando bola. Falei, por que você estava jogando bola? Falei, porque você deixou a sua maluca. Eu não sei qual foi o demônio que falou no meu ouvido para eu chamar a minha mãe de maluca. Mas foi o chefe dele que falou no dela para ela me matar. Eu chamei a minha mãe de maluca, ela já fez assim, ó. Ela encheu a mão e meteu... Pum! No pé da orelha. Tá ligado quando eu fico zunindo? O meu nem zuniu, fez... Só que quando você é uma mulher que é tentado, sua mãe tampa esse ouvido, o demônio pula para o outro. E minha mãe é aquele tipo de mãe que batia e perguntava se estava gostoso. Ela ficou assim, está gostoso agora? Hã? Está gostoso agora? Numa fração de segundos. Ela perguntava se estava gostoso. O demônio pulou para o outro, o ouvido fez... Fala para sua mãe que não doeu. Confia. Ela perguntou, está gostoso agora? Nem doeu! Ela atingiu o segundo estágio da mãe do pobre. Ela faz assim... Não sei se vocês estão ligados, mas quando a mãe do pobre morde a língua, ela está virando super saiadinha. Está juntando os poderes da terra para te matar. Minha mãe começou a procurar um rodo, uma vassoura, não achou nada que ela achou. Ela estava cozinhando, achou uma concha de feijão. Ela já arrastou aqui, metendo no meio das costas e... Blum! Eu tomei uma burro doado porque eu senti o gosto da comida. Não sou bobo nem nada, comecei a correr. Só quando você é uma mulher que é tentado, não deixa a oportunidade passar. Porque lá de longe, quando eu estava longe, ela virou para mim e falou assim... Ei! Está gostoso agora? Do lado de longe, filho. O feijão está sem sal. Senhoras e senhores, meu nome é Douglas de Lima. Muito obrigado. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Oliveira. Obrigado. Obrigado,ña Hugo. Tchau, tchau.